A polícia está investigando o caso de quatro menores que sofreram abuso sexual em Bom Jesus do Itabapuana. E acreditem, os principais suspeitos são os irmãos das vítimas. Acompanhe. Seis Maria, zona rural de Bom Jesus do Itabapuana, no noroeste fluminense. Foi nesta cidade aparentemente pacata que quatro meninas, irmãs com idades entre 12, 14, 15 e 17 anos, teriam sido estupradas pelos irmãos de 18 e 20 anos. A mais nova está grávida no oitavo mês de gestação. Quem mora na região ficou chocada ao saber da história. Para fazer isso com uma criança ou pegar um adulto para fazer isso, eu acho que isso não existe. Ou é uma doença ou é o inimigo mesmo, né? Que está atacando a pessoa para acontecer uma coisa dessa. Quando a gente fica sabendo de um caso assim, de violência sexual dentro da própria família, a gente fica muito assustada porque os valores estão sendo modificados. E a gente ainda tem aquela criação de que família é o berço da vida, né? A polícia preferiu manter em segredo o nome dos suspeitos para não atrapalhar as investigações. Um terceiro rapaz também estaria envolvido no crime. Nós não fomos ao endereço da família por causa do perigo. Conselheiros tutelares estiveram no local e na ocasião pediram o apoio da PM. O local trata-se de um sítio e difícil acesso. O sítio fica aproximadamente 40 minutos de caminhada do centro do distrito. Então, para garantir a integridade física das conselheiras tutelares, a polícia militar foi acionada para comparecer com as mesmas ao local. Até porque se tratava de um horário avançado, seis, sete horas da tarde. Os policiais encontraram três espingardas na casa da família. Os que estavam presentes só alegaram que não conheciam a existência daquelas armas ali dentro da casa. Olha, são muitos casos que a gente mostra aqui. Mas até hoje, dentro do jornalismo, eu não havia visto uma situação como esta. Quatro irmãs abusadas por dois irmãos de sangue. Uma de 12, a outra de 13, uma de 15 e a outra de 17 anos. E o pior, a de 12 está grávida do próprio irmão de sangue. Chocante essa história. O Conselho Tutelar foi procurado para dar entrevista, mas preferiu não expor o crime. Em nota, o órgão informou que todos os procedimentos legais foram tomados e o caso está sob análise do Ministério Público. Que a justiça aconteça, né?